Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que fofura que a gente vai estar aprendendo a fazer hoje pra você estar enfeitando aí a casa sua, você tá vendendo pra não ganhar um dinheirinho bem legal, tá bom? Essa linda xícara aqui, gente, com esses pezinhos de morangos. Olha que fofura, gente. E o melhor de tudo, é super facinho de fazer, rápido e gasta pouco material, tá bom? Mas, gente, já se inscreve, deixa um joinha pra mim e compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas. Gente, olha que coisinha mais fofa. Fiz aqui, gente. Eu criei aqui, nessa criação aqui é minha, tentei, né, encaixar esses moranguinhos aqui nas folhinhas e montei essa xícara aqui, gente, olha, pra montar um vasinho. Pra você estar enfeitando aí a cozinha, a sala, pra estar vendendo, eu misturei aqui, gente, que é barbante número 6 e lã. Mas se vocês quiserem fazer só com barbante, pode estar fazendo ou só com lã também. Fala aí pra mim o que vocês acharam da nossa aulinha. Coloquei uma florzinha branca aqui pra dar um destaque nos moranguinhos, tá? Se vocês quiserem fazer com crochê, pode estar fazendo. Olha que lindo. Eu fiz aqui com pires, gente, mas se vocês não quiserem usar o pires, não precisa. Pode fazer só a xícara. Mas eu acho que com pires ficou mais bonitinho, olha. Já falei pra mim qual preferido ser, se é o amarelo ou se é o rosa, tá? Olha que fofura. Tô apaixonada no resultado, gostei muito, tá? Gostei mesmo. Olha que gracinha. Tá bom, meus amores? Então, gente, eu espero que vocês gostem. Eu fiz a aulinha com muito carinho pra vocês. Pra vocês. Bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Para os materiais, meus amores, a gente vai usar aqui barbante número 6, tá? E vou usar lã pra fazer as folhas e o moranguinho, vou usar lã. Essa lã aqui, gente, olha, o texto dela é 375, tá bom? Eu só uso essa lã aqui, gente, ó, 375. Então, aqui, ó, vou usar a vermelha, um verde mais claro e um verde mais escuro. É a agulha que eu vou usar com essas linhas de artes e meio. Vou usar também aqui, gente, um pouco de enchimento, tesourinha. E vou usar também agulhas de tapeceiro pra remate. Então, eu vou começar a fazer aqui, gente, as folhinhas com o moranguinho, tá? Ó, o primeiro passo a passo que a gente vai fazer é as folhinhas com o moranguinho. E depois a gente vai pra xícara. Então, aqui, é bem facinho de fazer, vocês vão ver que não é difícil, é bem fácil. Eu vou começar aqui fazendo meu nó inicial. Fiz aqui meu nó inicial, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, na primeira... Aquela primeira correntinha que eu fiz dá cinco. E vou fazer aqui um ponto alto. Assim. Fiz um ponto alto, agora eu vou fazer uma correntinha, laço, volto aqui e faço mais um ponto alto. Assim. Agora, vou fazer novamente uma correntinha, laço, volto aqui e faço mais um ponto alto. Olha. Então, aqui, a gente ficou com aquelas correntinhas, né? Que ficou aqui quatro correntinhas e três pontos altos. Um, dois, três, dividido por uma correntinha. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço, volto aqui dentro dessa mesma correntinha e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço uma correntinha, laço, volto aqui e faço mais um ponto alto. Faço novamente uma correntinha, laço, volto aqui e faço mais um ponto alto. E ficamos aqui com três pontos altos. Um, dois, três, dividido por uma correntinha, olha. Tá vendo? E agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, vem aqui, bem aqui no meinho dessa folhinha, olha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Assim, olha. Fiz um ponto baixíssimo, já vou levar esse fio aqui que a gente iniciou pra arrematar. Vem aqui, ó, naquelas quatro correntinhas iniciais, que a gente fez essas correntinhas aqui, olha. Tá vendo? Aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos aqui dentro. Então, eu enfio aqui dentro, olha, passo aqui por baixo dessas quatro correntinhas. E vou fazer aqui quatro pontos baixos. Então, eu fiz um. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no espaço de uma correntinha. Ficou aqui o espaço de uma correntinha, tá vendo? Aqui, ó. Nesse espaço de uma correntinha, eu faço três pontos baixos. Um. Dois. E meu terceiro ponto baixo aqui dentro. Nesse espaço de uma correntinha. Vou aqui para o próximo espaço de uma correntinha. E vou fazer três pontos baixos nele também. Então, eu venho aqui nesse próximo e faço três pontos baixos. Um. Dois. E três. Assim. Vem aqui, ó. Bem aqui no meio, onde tem aqui as três correntinhas. E aqui, eu vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Dá uma puxadinha pra cá. Fiz três pontos baixos. Faço uma correntinha. Vem aqui, ó. Nessas duas alcinhas aqui embaixo dessa uma correntinha que eu subi, tá vendo? Tem duas alcinhas aqui. Busco meu fio. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Olha, opa. Soltou aqui. Gente, é porque lá acaba desfiando. Olha, vem aqui nessas duas alcinhas, né? Busco o fio. E aqui, faço um ponto baixíssimo. Olha. Fez um ponto baixíssimo. Volto aqui dentro desse espaço. E faço três pontos baixos ainda. Um. Dois. E três. Olha aí. Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar naquele espaço de uma correntinha. Nesse primeiro espacinho aqui, ó. De uma correntinha, é três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Vou no próximo espacinho. De uma correntinha, três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Vou aqui, ó. Agora, naquelas quatro correntinhas, olha. Tá vendo aqui? E aqui, vou fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui, gente, ó. Bem aqui no meinho. Tá vendo? Nesse buraquinho aqui, olha. Vai buscar o fio. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Tá? Olha. Faz o ponto baixíssimo. E a nossa folhinha, primeira folhinha, tá pronta. E aqui, vou fazer agora dezesseis correntinhas, olha. Vou fazer aqui dezesseis correntinhas. Já contando com essa aqui, olha. E já volto. Fiz aqui, gente, dezesseis correntinhas. Agora, vou contar de cima para baixo. Vou laçar o fio e vou contar aqui de cima para baixo. Vou pular a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta correntinha, olha. Na quinta correntinha, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço uma correntinha, laço. Volto aqui e faço mais um ponto alto. Olha. Fiz um ponto alto, faço uma correntinha novamente. Volto aqui e faço mais um ponto alto. Olha. Então, aqui ficou as correntinhas, né? Quatro correntinhas e três pontos. Um, dois, três, dividido por uma correntinha. E agora aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Olha. Laço, volto ainda nessa mesma correntinha. E vou fazer aqui um ponto alto. E vai virando, tá vendo? Fiz um ponto alto, faço uma correntinha, volto aqui e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, volto aqui e faço mais um ponto alto. Olha, eu fiquei com dois pontos altos. Um, dois, três, dividido por uma correntinha. Agora aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volto aqui dentro, olha. Tá vendo? Aqui dentro. E faço aqui um ponto baixíssimo. Bem aqui no meio, olha. Tá vendo? Fiz um ponto baixíssimo. E agora, aqui, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas quatro correntinhas aqui, olha. A gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Então, aqui nessas quatro correntinhas, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos. Um. Dois. E quatro pontos baixos. Vou aqui no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Vou aqui, ó, no próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos baixos novamente. Um. Dois. E três pontos baixos. Vem aqui dentro, ó, no meio da folha, que aqui é o meião, tem três correntinhas, tá vendo? Aqui eu vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Onde cai um cabelo meu aqui, gente, faz parte, né? Olha. Fiz três pontos baixos, subo uma correntinha. E vem aqui nessas duas alcinhas aqui embaixo, dessa uma correntinha, olha. Busco o fio, e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, volto aqui nessa mesma argolinha ainda e faço três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Ficando assim. Agora, eu vou aqui pra aquele espacinho de uma correntinha. E faço três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos nesse mesmo espacinho de uma correntinha. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Agora, a gente vem aqui, ó, naquelas quatro correntinhas, tá vendo? E vou fazer aqui quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Agora aqui, gente, olha, eu vou vir aqui bem aqui no meio, olha, desse buraquinho. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Olha. Fiz aqui um ponto baixíssimo. E eu aqui, pra esse trabalho aqui, eu vou precisar de duas folhinhas. Se vocês quiserem fazer maior, é só continuar com essa mesma repetição. Subir dezesseis correntinhas, depois voltar na quinta correntinha e fazer a folhinha. Se vocês quiserem maior. Mas como a minha é pequenininha, eu vou fazer só duas. Aí, aqui, agora eu vou fazer apenas dez correntinhas. Então, eu vou fazer assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque aqui eu vou arrematar meu fio. Mas se vocês quiserem fazer maior, vocês vão continuar a mesma sequência, tá? Aí, vocês cortam um pedacinho assim, ó, deixando um pedacinho de fio. Porque depois a gente vai prender esse fio lá na xícara, tá? Então, vocês cortam deixando assim um pedacinho, não muito grande. E não muito pequeno, olha. E agora, a gente vai fazer o moranguinho. Eu vou pegar a linha vermelha. A gente vai fazer os moranguinhos agora, gente. Olha, é bem facinho. A gente vai pegar aqui, ó, fazer o moranguinho aqui. Em umas folhinhas, eu fiz, é, dois. Vou ensinar pra vocês esse aqui, ó, dois. E em outro, eu fiz apenas um, tá? Aí, vocês fazem assim também, se vocês quiserem. Ou pode fazer nas duas. É bem facinho, olha. Tá vendo aqui na parte aqui de cima? Aqui tem quatro pontos baixos aqui, né? E quatro pontos baixos aqui. A gente vai vir aqui, ó, contando aqui, ó, do meio para cá. Então, eu vou pular o primeiro, vou vir aqui no segundo ponto baixo. E vou prender aqui o meu fio vermelho aqui no segundo ponto baixo. Olha, contando do meio para cá, ó. Pula um, dois. Então, aqui no segundo ponto baixo, eu vou prender o meu fio. Aqui, gente, vocês vão prender no jeito que você já vai arrematando, tá? Fica mais fácil, né, de arrematar. Então, aqui, ó, já vou prender aqui, já vai contar pra mim como minha primeira correntinha. Então, eu já tenho uma, duas, três correntinhas eu subi. Tá vendo? Pra dar o tudo de um ponto alto. Laço e vem aqui, ó, nesse próximo ponto aqui. Baixo. Nesse próximo ponto baixo, vou fazer aqui um ponto alto. Assim. E já tô levando esse fio arrematando, olha. Laço, vem aqui, ó, bem aqui no meio, tá vendo? Bem aqui no meio, olha. E aqui no meio, vocês procuram aqui uma pontinha aqui em cima. E faz aqui um ponto alto. Também. Bem aqui no meio, olha. Faz aqui um ponto alto. Laça e vai aqui já desse lado de cá, olha. Nesse primeiro ponto baixo aqui. Nesse primeiro ponto baixo. Faço aqui o nosso quarto ponto alto. São cinco pontos altos que a gente vai fazer, tá? Fiz aqui meu quarto ponto alto, laço. E vou aqui, ó, nesse próximo ponto baixo aqui. E faço aqui meu quinto ponto alto. Assim, olha. Então, aqui a gente usou dois pontos baixos do lado de cá. Aqui no meio. E dois pontos baixos do lado de cá. Ficando assim com cinco pontos altos. Aqui faço uma correntinha. E vocês arrematam o fio. Arremato o pedacinho grandinho assim, tá? Quando vocês for esconder com a agulha de tapeceiro, tá? Esse aqui, se vocês já quiserem arrematar, olha. Pode até arrematar esse aqui. Que a gente já veio escondendo. Mas se vocês quiserem dar o nozinho também, pode. Agora a gente vai pegar a linha verde. Vou pegar a linha verde aqui. Gente, eu peguei uma linha escura, mais escura. Pra dar um destaque a mais no moranguinho, tá? Então, aqui vou fazer meu nó inicial, olha. E vou vir aqui, olha. No pezinho daquele ponto baixo. Que eu iniciei as correntinhas, tá vendo? Vem aqui, olha. E aqui vou prender com ponto baixo o meu fio. Prendi aqui com ponto baixo. A gente vou subir duas correntinhas. Uma. Duas. Vou laçar o meu fio. E a gente vai trabalhar agora nesses espacinhos assim, olha. Entre o ponto alto e o outro, tá? Não é em cima do ponto alto, não. É entre o espacinho. Então, eu laçei aqui o meu fio. Venho aqui dentro desse primeiro espacinho. Busco a minha laçadinha e subo. Não passo, ó. Só busquei a laçadinha e subi. Laço o meu fio novamente. Vou aqui no próximo espacinho, olha. Entre um ponto alto e o outro. Enfio minha agulha, busco o fio e subo. Não passo nada, tá vendo? Eu só tô subindo, olha. Laço novamente. Vou no próximo espacinho. Entre um ponto alto e o outro. Enfio minha agulha, busco o fio. E subo, olha. Laço, venho aqui no último espacinho. Entre um ponto alto e o outro. Busco meu fio e subo. Fiquei com esse monte de laçadinha aqui na agulha. Agora, vou laçar e vou passar todas de uma vez. Assim, olha. Tá vendo? Passei todas de uma vez. Agora, eu faço três correntinhas. Uma. Duas. Três. E venho aqui, ó. No pezinho desse lado de cá, olha. Desse último ponto vermelho do lado de cá. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo, tá bom? Fazer aqui um ponto baixíssimo. Vocês podem fazer um ponto baixo também. Uma correntinha e arremata o fio. Olha como que é fácil. Arrematou o fio. E agora, vocês dobram o coraçãozinho aqui pra frente, olha. Empurra ele pra frente. Coraçãozinho não, gente. O moranguinho, olha. E aqui, a parte mais chatinha é só esconder o fio, né? Aqui, vocês vão pegar com a agulha de tapeceiro, ó. Esconder, dar uns nozinhos e arrematar, tá bom? Então, eu vou arrematar esse moranguinho aqui, os fios. E volto pra gente fazer o segundo moranguinho aqui, olha. Vou fazer mais um com vocês. Quem já sabe fazer, gente, pode passar pra frente. Vou fazer mais um aqui com vocês pra quem não pegou direito, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Em cima aqui, onde tem aqueles quatro pontos baixos. A gente vai contar, ó, do meio pra lá. Vai pular o primeiro ponto baixo e vai vir aqui no segundo ponto baixo. Aqui no segundo ponto baixo, a gente vai prender o nosso fio vermelho, tá? Que é a cor do morango, né? Prendi aqui o nosso fio, olha. E aqui, já vou arrematar esse fio junto. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Tá vendo? Formando aqui um ponto alto. Laço o meu fio, vou aqui, ó, nesse próximo ponto baixo aqui à frente. E nele, faço aqui meu segundo ponto alto. Assim. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vim aqui no meio aqui, gente. Olha, vocês procuram aqui um jeitinho aqui de pegar, olha, aqui no meio, tá? Não tem importância essas correntinhas lá, não, olha. E aqui, a gente faz nosso terceiro ponto alto. Bem assim, ó, pode pegar assim de canto. Laço. E agora, eu vou pra esse lado de cá, olha. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo desse lado de cá e faço aqui meu quarto ponto alto. Laço e vou aqui, ó, nesse próximo ponto baixo, faço aqui meu quinto ponto alto, que são cinco, tá? Olha, fiz cinco pontos altos, faço uma correntinha e a gente arremata o fio aqui. E agora, a gente vai pegar o fio verde. Peguei aqui o fio verde, a gente vai fazer o nó inicial. E vai vir aqui, olha, no pezinho daquelas correntinhas iniciais, olha. Bem aqui no ponto baixo, bem aqui no pezinho. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, pra aprender. Fiz um ponto baixo, vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio, a gente vai trabalhar aqui, ó, por dentro dos pontos, tá? Aqui, olha. Dentro do espacinho, entre um ponto alto e o outro. Então, aqui, subi duas correntinhas, lacei o fio, venho aqui dentro desse primeiro espacinho, busco o fio, subo. Não passo nada, só subo a laçadinha, olha. Laço o meu fio, vou aqui no próximo espacinho, enfio minha agulha, busco o fio e subo, olha. Laço, vai aqui no próximo espacinho, que é entre um ponto alto e o outro, né? Busco e subo, olha. Tá vendo? A gente trabalha entre um ponto alto e o outro. Laço, venho aqui no último, adendo o espacinho, enfio minha agulha, busco o fio e subo. Agora, a gente vai laçar e vai passar todos aqui juntos, olha. E agora, faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, desse lado aqui, nesse pezinho aqui, desse último ponto alto vermelho. E aqui, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, corto o fio e tá pronto aqui o próximo moranguinho, tá vendo? É muito simplesinho a gente fazer. Olha, aí vocês empurram ele pra cá assim, olha. E aqui, só arrematar, tá? Olha, eu vou arrematar aqui e já volto. Olha, gente, arrematado, tá vendo? Aí, eu fiz dois com moranguinho e um sem moranguinho aqui nessa parte, só um moranguinho aqui em cima. E fiz três bichinhos desse aqui, ó. Se você quiser fazer mais, pode fazer mais. Pronto, a gente vai pra parte da xícara, gente. Aqui, pra fazer a xícara, eu vou fazer o anel mágico. Silvio, eu não sei fazer o anel mágico. Faz cinco ou seis correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo pra fazer o anel... Se você não souber fazer o anel mágico, tá? Fiz aqui meu anel mágico, vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o meu fio, volto aqui dentro do anel mágico. E vou fazer aqui, gente, mais quinze pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos dezesseis pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui meus dezesseis pontos altos e já volto com vocês. Voltei aqui, ó. Fiz meus dezesseis pontos altos já contando com as correntinhas. Tira aqui a laçadinha da agulha e vem aqui, ó, no fio do anel mágico. E a gente vai puxar aqui, fechando, tá bom? Coloca a minha laçadinha, ou seja, minha agulha novamente aqui na laçadinha. E vem aqui naquelas correntinhas iniciais, ó. Vou pular a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa carreirinha. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de aumento. Eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o meu fio, volto aqui no mesmo lugar que eu subi essas correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto alto. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos nele também. Um, dois. Olha. Laço o meu fio, vou no próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos nele também, no mesmo ponto. Então, gente, para cada ponto alto que eu tenho, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Não tem segredo, ó. Em todos os pontos altos que tivesse, você vai fazer dois pontos altos em cada. Para ficar o aumento, né? Olha. Então, eu fazia assim até o final, dois pontos altos para cada ponto alto. Aí, no final aqui, eu volto. Chegando aqui ao final, a gente fez meu último aumento. Foi dois pontos altos no mesmo ponto. E agora, a gente vai naquelas correntinhas iniciais. Vai pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Assim. Agora, aqui, a gente vai subir novamente uma, duas, três correntinhas. Vai laçar, voltar no mesmo ponto e vai fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Foi nosso aumento. Agora, vai ser assim, gente. Um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. Se aqui for um aumento, o próximo ponto, a gente vai fazer apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto. E vou fazer apenas um ponto alto nele. Então, eu fiz aqui um ponto alto sozinho. Laço. Vou no próximo ponto alto e vou fazer o aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Um. Dois. Olha. Fiz dois pontos altos aqui. Se aqui foi dois pontos altos, foi o aumento. Então, no próximo, será apenas um ponto alto. Então, eu venho no próximo e faço apenas um ponto alto. Fiz um ponto alto sozinho? Laça, vai no próximo, faz o aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Um. Dois. Se aqui for aumento, o próximo será apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo e faço apenas um ponto alto. Se aqui foi um ponto alto sozinho, o próximo será um aumento. Então, no próximo, será dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Um. Volto aqui no mesmo ponto e faço o meu segundo ponto alto. Fiz o meu aumento. Se aqui for um aumento, o próximo será apenas um ponto alto sozinho. Então, se eu não fazer essa intercalação até o final, tá? Um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. O último aqui vai dar um ponto alto sozinho, porque a gente iniciou com o aumento. Pegando aqui ao final, a gente fez o meu último ponto aqui. Acabou naquelas correntinhas iniciais. Eu vou pular a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando aqui a carreirinha, tá? Agora, aqui a gente vai começar a subir a xicrinha. Mas, antes disso, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, pegando apenas essa alcinha do lado de lá, olha. Tá vendo? Nesse próximo ponto alto aqui, pegando apenas a alcinha do lado de lá, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha do lado de lá desse próximo ponto. E aqui, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, vou aqui, olha, para esse próximo ponto alto. Porém, gente, eu vou trabalhar agora pegando apenas uma alcinha, que é a alcinha do lado de lá, olha. Aqui, acabou os aumentos. Eu só vou fazer ponto alto sobre ponto alto, porém, pegando apenas a alcinha do lado de lá de cada ponto, olha. Tá vendo? Cada ponto alto tem duas alcinhas, eu vou pegar apenas a alcinha do lado de lá, olha. E eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, pegando apenas essa alcinha do lado de lá, que é para a nossa xicrinha subir. Então, essa alcinha do lado de cá vai ficar, tá? Laça, olha, vai no próximo ponto, pega apenas a alcinha do lado de lá. Laça, vai aqui no próximo ponto, pega apenas a alcinha do lado de lá. Laça, vai aqui no próximo ponto, pega apenas a alcinha do lado de lá. Laça, vai aqui no próximo ponto, pega apenas a alcinha do lado de lá. Então, vocês vão fazer assim, ponto alto sobre ponto alto, pegando apenas a alcinha do lado de lá. Aí, eu volto com vocês no final. Aqui é o final, eu vou fazer meu último ponto alto aqui, gente, eu pegando apenas a laçadinha do lado de lá, tá vendo? E vou fazer aqui meu último ponto alto, olha. E agora aqui, vou na caixa três correntinhas iniciais, vou pular aqui a primeira, a segunda, aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando a carreirinha. Olha aí pra vocês verem, já começa a subir, tá? Agora, aqui a gente vai trabalhar a sua carreira de repetição, que é subir uma, duas, três correntinhas, laça, vai no próximo ponto. E pode pegar normal agora, tá? O ponto normal. E vem no próximo ponto aqui e faz ponto alto. Olha, laça o fio, vai no próximo ponto, faz ponto alto. Só fazer ponto alto sobre ponto alto, não tem segredo. Desfiou aqui, gente. Olha, faz ponto alto sobre ponto alto, pegando normal, sem aumento, sem diminuição nenhuma. Tá? Eu vou falar aqui pra vocês quantas carreiras vocês vão fazer. Aí, vocês vão fazer pra gente adiantar, porque não tem segredo. É só fazer carreirinha de ponto alto sobre ponto alto. Pegando normal agora, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Eu preciso, gente, de cinco carreiras. Eu vou contar só as de ponto alto sobre ponto alto. Essas de aumento eu não vou contar. Então, estou na segunda carreira, ó. Fiz a primeira, estou aqui na segunda. Se eu preciso de cinco, terminando essa segunda carreira aqui, eu vou fazer mais três carreiras. Uma, duas, três. Quando eu totalizar cinco carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto, eu volto com vocês. Não tem segredo. Voltando aqui, gente, a gente já fez aqui nossas carreirinhas cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Tá vendo? De ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui, a gente vai descer a alcinha da nossa xícara, tá? Aqui, eu vou fazer dezessete correntinhas. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete correntinhas. Fiz aqui dezessete correntinhas, vocês vão descer aqui, gente, olha, na direção aqui, olha, tá? Vocês descem aqui na direção, pegando aqui, ó, bem na direção aqui dessas alcinhas. Olha, aí vocês veem uma alcinha aqui, essas alcinhas aqui que a gente pegou apenas uma argolinha, lembra? Aí, ficou essas alcinhas aqui, olha, eu vou prender em uma alcinha aqui. Olha, você pode até pegar essas duas juntas, se quiserem aqui, olha. Tá? Essas duas aqui, uma que tá em cima, outra que tá embaixo. E aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo essas dezessete correntinhas. Prendi aqui com ponto baixíssimo, gente, a gente vai trabalhar agora, olha, por baixo dessa alcinha. Olha, lacei o meu fio, vem aqui, olha, embaixo aqui dessa alcinha, e vou fazer meio ponto alto. O meio ponto alto é feito assim, ó, lacei o fio, enfio minha agulha aqui embaixo da alcinha, busco o fio. Fiquei com três laçadinhas, laça e passa as três de uma vez. Olha, lace o fio, venho aqui debaixo da alcinha, busco o fio, fiquei com três laçadinhas, laça e passa as três de uma vez. Laça o fio, venho aqui debaixo, busco o fio, passa as três de uma vez. Laça, venho aqui embaixo, busco o fio, passa as três de uma vez. Olha, esse aqui é o meio ponto alto, tá? Então, vocês vão fazer assim até chegar lá em cima, ó, encher de meio ponto alto. Silvia, quantos meio ponto alto eu vou fazer? Não tem quantidade certa, vocês podem fazer aí o tanto que vocês veem que dá, tá vendo, olha? E vai fazendo meio ponto alto. Até chegar lá em cima. Eu vou fazer aqui fora de câmera e já volto. Chegando aqui ao final, gente, olha, eu vim fazendo meio ponto alto até onde eu vi que deu, tá? E agora, a gente vai continuar trabalhando aqui, olha. A gente vai fazer agora pontos baixos, porém, a gente vai pegar apenas argolinha do lado de cá. Então, eu já vim aqui, olha, nesse próximo ponto alto, pegando apenas argolinha do lado de cá, tá? Olha, argolinha do lado de cá. A do lado de lá vai ficar pra gente costurar a tampinha depois. E vou fazer ponto baixo. Vou aqui, olha, no próximo ponto alto, pegando apenas essa argolinha do lado de cá do ponto. Alcinha do lado de cá, faço ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto, pegando apenas a alcinha do lado de cá, tá? Faço ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo. Porém, pegando, não esquece, apenas a alcinha do lado de cá. Olha. E vou fazendo ponto baixo, sim, por toda a volta. Pegando apenas a alcinha do lado de cá. E a alcinha do lado de lá vai ficar, depois a gente vai costurar lá, tá? Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Chegando aqui no último aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, gente, fiz meu último ponto baixo, pegando apenas uma alcinha do lado de cá, olha. Tá? E agora aqui, vocês podem finalizar aqui, olha. Ou aqui no pezinho aqui embaixo, ou então aqui em cima, olha. Em cima aqui do último meio ponto alto que a gente fez aqui em cima da alcinha. Vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, vai ficar mais apertadinho. Bem aqui em cima, olha, do último meio ponto alto que a gente fez aqui na alça da xícara. E faço meio, ou seja, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e arremato o fio. Vocês podem arrematar aqui embaixo também. Nada impede, tá? Fica o critério seu, olha. A xícara tá assim. Tá? Eu vou arrematar aqui esse fio. Opa, desculpa, bati bem lá. E aqui vocês podem esconder o fio aqui por dentro. Com agulhas de tapeceiro. Olha. A nossa xícara aqui tá pronta. Ela vai ficar mais bonitinha daqui a pouco. Se vocês quiserem dar uma puxadinha assim pra ela ficar redondinha aqui em cima, olha, pode, olha. Tá? Tá vendo? E aqui ficou aquela alcinha pra gente costurar a tampinha daqui a pouco. E agora aqui, gente, eu vou fazer o pires com vocês também. Antes da gente dar a continuidade de fazer o pires. Fazer o pires é super fácil também. A gente vai fazer aqui nosso anel mágico. Se você não for fazer o anel mágico, faz cinco ou seis correntinhas. Fecha com um ponto baixíssimo. Aqui no anel mágico, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laça o fio, vem aqui dentro do anel mágico. E vou fazer mais quinze pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos dezesseis pontos altos. Então, já contando com as correntinhas aqui, vou fazer dezesseis pontos altos, já volto. Aí, gente, já fiz meus dezesseis pontos altos contando com as correntinhas. Agora, tira aqui a laçadinha da agulha, vem aqui no fio do anel mágico e vou fazer, vou fechar, né? Puxar esse fio, fechando. Coloca a minha agulha novamente aqui na laçadinha. E vem naquelas correntinhas iniciais. Eu vou pular a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Agora, o que a gente vai fazer, para cada ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos. Então, vou subir uma, duas, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço, volto aqui nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, vou no próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo ponto também. Opa, desfiou aqui. Olha. Olha. Lá, você vai no próximo ponto e faz dois pontos altos nele também. Então, aqui, gente, para cada ponto alto da base que a gente tem, a gente vai fazer dois pontos altos, tá? Para cada ponto alto. Aí, lá no final, volto com vocês. Não tem segredo. Em cada ponto alto, vocês fazem dois pontos altos. Chegando aqui ao final, a gente já fez dois pontos altos. Olha, olha. Olha, olha. Agora, eu venho aqui, né, com as correntinhas iniciais, pulo a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha. Faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Agora, aqui, vou subir novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Laço. Volto aqui no pezinho das correntinhas. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto, tá vendo? Laço. Vou aqui pro próximo ponto. E nesse próximo ponto, gente, eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, venho aqui no próximo ponto e fiz apenas um ponto alto. Agora, vai ser assim, ó. Um aumento, um ponto alto sozinho. Então, fiz aqui um aumento no início, depois fiz um ponto alto sozinho. O próximo será um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto. Então, venho aqui no próximo e faço dois pontos altos no mesmo ponto, que é o nosso aumento, né? Olha, fiz dois pontos altos nesse mesmo ponto. Laço, vou no próximo, faço apenas um ponto alto. Então, venho aqui no próximo e fiz apenas um ponto alto. Se aqui for um ponto alto sozinho, o próximo será um aumento. Então, eu venho aqui no próximo e faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Um, dois. Se aqui for o aumento, o próximo será apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo e faço apenas um ponto alto. Se aqui for um ponto alto sozinho, o próximo será um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Então, vocês vão fazer assim até o final intercalando, tá? O último aqui vai dar um ponto alto sozinho porque a gente iniciou com o aumento. Chegando aqui ao final, gente, olha, a gente já vim nas correntinhas, a gente sai pela primeira, segunda, aqui na terceira correntinha. A gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo finalizando a carreira. Agora, aqui a gente vai subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Laça, volta aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Fiz aqui meu aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, vai ser assim, gente. Um aumento, dois pontos altos sozinho. Um aumento, dois pontos altos sozinho. Se aqui for o aumento, esses dois próximos pontos será sozinho. Então, eu venho aqui no próximo ponto alto, faço apenas um ponto alto. Opa, soltar fio aqui. Faço apenas um ponto alto nesse próximo. Fiz apenas um ponto alto, laço, vou no próximo, faço apenas um ponto alto. Então, aqui fiz meus dois pontos altos sozinho, tá vendo? Se aqui for meus dois pontos altos sozinho, agora o próximo será o aumento. Então, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto que eu aumento. Um, volto aqui no mesmo ponto e faço aqui meu segundo ponto alto. Então, fiz aqui meu aumento. Que foi dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Se aqui for o aumento, os dois próximos pontos serão um ponto alto nesse e um ponto alto nesse. Então, eu venho aqui nesse primeiro, faço apenas um ponto alto. Laço, vou no próximo e faço apenas um ponto alto. Então, eu fiz aqui meus dois pontos altos sozinho. O próximo será o aumento. Então, eu venho aqui no próximo e faço o meu aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto, que é o aumento. Se aqui for o aumento, os dois próximos serão um ponto alto nesse e um ponto alto nesse, tá bom? Então, vai ser assim. E no final aqui, esses dois últimos, vai dar um ponto alto nesse e um ponto alto nesse. Porque a gente iniciou com o aumento. Chegando aqui ao final, gente, olha. A gente vai vir aqui pelas correntinhas iniciais agora. Vai pular a primeira e a segunda aqui na terceira correntinha. A gente vai fazer um ponto baixíssimo finalizando a carreira. Eu vou fazer aqui minha última carreira, tá? De aumento. Porque é a última carreira aqui do Pires. Então, aqui vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o fio, volto aqui no mesmo ponto. E vou fazer um ponto alto, que é o nosso aumento. Então, ficando aqui com dois pontos altos no mesmo ponto. Gente, aqui vai ser assim agora. Vai ser um aumento e três pontos altos sozinhos. Olha pra minha mão, porque minha linha rola. Três pontos altos sozinhos, tá? Então, se aqui for aumento, nos próximos três pontos altos, será apenas um ponto alto. Então, vem aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto sozinho. Laço, vou no próximo ponto alto e faço apenas um ponto alto sozinho. Laço, vou no próximo ponto e faço apenas um ponto alto sozinho. Terminei aqui meu terceiro ponto alto sozinho. Um, dois, três. Depois do terceiro ponto, agora é o aumento. Então, vem aqui no próximo ponto e faço dois pontos altos juntos. Um, volta aqui e faço mais um. No mesmo ponto. Olha, que é o aumento. Então, eu fiz aqui meu aumento, foi dois pontos altos juntos. Agora, nesses três próximos, será apenas um ponto alto. Então, vem aqui no próximo, faço apenas um ponto alto. Laço, laço no próximo, um ponto alto. E laço aqui no próximo e terceiro, faço apenas um ponto alto. Fiz aqui meu terceiro ponto alto sozinho, o próximo será o aumento. Então, vem aqui no próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo ponto que eu aumento, tá? Então, a sequência vai ser assim, gente. Um aumento, dois pontos altos sozinhos. Se aqui for o aumento, os próximos três pontos altos serão um sozinho. Então, esse aqui vai ser um sozinho. O segundo aqui, um ponto alto sozinho. E o terceiro aqui, um ponto alto sozinho. Então, vocês vão fazer essa repetição, ó. Depois aqui do terceiro ponto alto sozinho, olha, um, dois, dois, o próximo será o aumento, tá bom? Aí, lá no final, eu volto com vocês aqui. Não tem segredo. Aqui é o final, gente. Olha, a gente vai vir aqui na terceira correntinha. Olha, pula a primeira, a segunda, aqui na terceira correntinha. A gente faz aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e arremata o fio, tá? Eu não vou fazer uma correntinha não, mas vocês fazem. Porque aqui eu vou arrematar até outro jeito. Gente, se vocês souberem aí o método, tá? Pra tá, não aparecer tanto aqui as emendas na hora que a gente inicia e finaliza a carreira, vocês podem estar usando. Tem gente que sobe duas correntinhas, tá? Aí, depende aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Eu ensinei aqui do jeito tradicional mesmo, mas vocês podem, né? Tá dando jeito. Aí, vocês abrem sempre a peça sua, olha, num balcãozinho assim, pra ela ficar retinha, tá? Olha. E aqui, vocês vão arrematar o fio. Vocês vão colocar na agulha de tapeceiro, vou esconder por dentro dos pontos. Essa aqui também, ó, vou colocar aqui por dentro dos pontos e dar um nozinho, tá? Olha. E nosso píris aqui tá pronto. E a gente vai fazer agora essa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui, olha, da tampa, eu vou fazer com lã. É bem facinho pra gente tá colocando as nossas folhinhas. Vou fazer a tampa com a mesma cor que eu usei aqui no talinho do moranguinho. Mas se vocês quiserem fazer da mesma cor da folha, pode, tá? E aqui é bem simples. Novamente, a gente vai fazer um anel mágico. Se você não superfuseu anel mágico, faz cinco ou seis correntinhas, tá? E fecha com ponto baixíssimo. Aqui no anel mágico, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o fio, vou vir aqui e vou fazer quinze pontos altos. Contando com as correntinhas, teremos aqui dezesseis pontos altos aqui dentro do anel mágico, tá? Já contando com as correntinhas, teremos dezesseis pontos altos. Chegando aqui ao final, a gente já fez meus dezesseis pontos altos. Chega aqui a laçadinha da agulha, vem aqui no fio do anel mágico, olha. E aqui eu vou dar uma fechadinha, tá? Vou deixar aqui um buraquinho, porque a gente vai passar depois aquelas... É... As folhinhas por aqui, né? E vou vir aqui agora, vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, olha. Vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a carreira. E aqui a gente vai fazer uma carreira de aumento. Para cada ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos. Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Laço, volto aqui no mesmo ponto. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço meu fio, vou aqui no próximo ponto alto, olha. No próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos nele. Um... Dois. No próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos. Então, aqui, gente, para cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos, tá bom? Aí, no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha, eu vou vim nas correntinhas e a gente serve pela primeira, segunda, aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Finalizando a carreira. Agora, a gente vai pra última carreirinha, que vai ser aqui de aumentos, tá? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, vou aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto. Apenas, tá? Então, vai ser assim, ó. Um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. Aqui foi o aumento e esse aqui foi um ponto alto sozinho. Então, o próximo será aumento. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Se aqui for o aumento, o próximo será apenas um ponto alto sozinho. Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço apenas um ponto alto sozinho. Se aqui é um ponto alto sozinho, o próximo será o aumento. Então, vem aqui no próximo e faço dois pontos altos juntos. Um, volta aqui e faço mais um. Olha, então, fiz aqui o meu aumento, foi dois pontos altos juntos, o próximo será apenas um ponto alto. Fiz um ponto alto sozinho, o próximo será o aumento. Então, vai ser assim, um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho, tá? Até o final, olha. Se aqui for o aumento, que é dois pontos altos juntos, né, o próximo será apenas um ponto alto. E por aí vai. O último aqui vai dar um ponto alto sozinho, porque a gente iniciou com o aumento. Então, aqui é o final, a gente vai naquelas correntinhas iniciais pela primeira, segunda, aqui na terceira correntinha. Fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E aqui vocês vão cortar um pedacinho de fio, um pedacinho até bom. Porque a gente vai precisar pra costurar ali na tampinha da xícara, né? Então, vocês costuram pra não ficar bem legal. Olha, eu cortei aqui um pedaço, o tamanho até bom. Aqui, olha. Tá? E puxo aqui. E agora eu vou colocar aqui, vou pegar minha agulha de tapeceiro, minha xícara e a manta acrílica. Agora a gente vai montar aqui, tá? Então, aqui, gente, olha. Eu vou pegar aqui a minha manta acrílica e vou colocar aqui dentro, olha, da minha xícara. Vocês colocam aí. Se vocês quiserem colocar muito, coloca muito. Se quiserem colocar pouco, coloca pouco. Aí depende da quantidade que vocês querem, tá? Eu não vou colocar nem muito e nem pouco. Depois que tampar, ela desce um pouco, olha. Vou colocar sua mão um pouquinho aqui na lateral. Porque na hora que tampar, ela desce, tá? E aqui agora eu vou pegar minha agulha de tapeceiro, mas antes eu vou pegar os moranguinhos aqui, olha, e vou passar aqui embaixo. E aqui a posição deles aqui, gente, fica ao critério seu. Se vocês quiserem que ele fique mais aqui por meio, olha, vocês puxam um pouquinho pra cá. Se vocês quiserem que ele fique mais pra cá, puxam pra cá. Eu vou deixar ele mais ou menos igual o outro ali mesmo, assim, olha. Tá vendo? Então, esses aqui, ó, essas duas folhinhas que tem um moranguinho, assim, eu vou colocá-las aqui na frente. E puxo aqui nesse buraquinho, olha. Tá? Naquele buraquinho aqui que tá o... Aqui, ó. Aqui no meio. Aí ajusta aqui, né, pra ficar mais ou menos igual. Olha. Aqui eu vou dar uma puxadinha. E vou colocar o último aqui. Lembrando que se vocês quiserem colocar mais moranguinho, gente, vocês podem estar colocando, tá? E vou colocar esse aqui que tem apenas um, olha. Aqui. Vira a folhinha pra ficar do lado direito. E puxa aqui pra baixo. Puxa aqui pra baixo. Pra ficar mais ou menos a mesma altura daquele lado, né, olha. E agora aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar os nozinhos, olha. Junta aqui todos esses... Inclusive aqui do anel mágico também, olha. E vocês dão um nó assim. Pra prender aqui embaixo, tá? Olha, dá um nó. Deixa eu puxar aqui. Dá um nozinho assim. Se quiserem dar mais nó, pode dar, tá? Aqui eu vou colocar aqui pra dentro. Se vocês quiserem cortar, pode cortar. Olha. E aqui agora, gente, a gente vai colocar aqui na agulha de tapeceiro esse fio verde aqui, olha. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. Tem a calma aí, né, que eu sou enrolada assim mesmo. Olha. Colocou aqui na agulha de tapeceiro. E a gente vai costurar essa tampa aqui agora, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde a gente vai costurar. Tá? Vocês vão descendo aqui, ó, essas lãs pra baixo. Lembra aqui que a gente pegou apenas uma alcinha? Aí, ficou essas alcinhas aqui, olha. Tá vendo? Essas argolinhas aqui, olha. A gente vai costurar pegando essas argolinhas aqui, tá? Olha. Então, vou vir pra cá. Coloco aqui de novo. Se cair. Aqui, agora tem que ter paciência e vai costurando. Olha. Tampa. Aqui vai costurando, olha. Vocês pegam uma alcinha lá e uma alcinha aqui, olha. Da parte verde. E vai costurando assim. Depois, a gente ajeita aqui os moranguinhos, tá? Não se preocupa com os moranguinhos, não. Depois a gente ajeita. E vai aqui, ajeitando, olha. Costurando. Pega um aqui. E outro lá. E a mesma contagem de ponto, então, vai dar certo, tá? Olha. Vai costurando por toda a volta. E vocês vão enfiar na manta acrílica aí dentro. Tá? Olha. É só pegar uma alcinha do lado de lá e uma alcinha do lado de cá. Não tem segredo, olha. Super fácil. Então, vocês vão costurar assim por toda a volta, tá? Pega uma alcinha de lá e uma alcinha de cá, olha. Por toda a volta. Então, vou costurar o meu aqui até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Gente, chegando ao final, já costurei aqui meu último. Dei um nozinho. E aqui pra arrematar, olha. Vocês levam aqui pra baixo. Aqui, ó. Pra baixo assim. Puxa. E aqui é só vocês arrematar. Pegue a tesoura. E aqui você arremata. Depois ajeita aqui de novo, né? Pra subir. E aqui é só ajeitar, olha. Que lindinha que fica. Tá bom? Ajeita. E tá prontinha a nossa peça. Olha que linda que fica. Tô apaixonando o resultado. Gostei muito, gente. Então, espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Então, fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.